O líder da Assembleia Nacional Venezuelana, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente em exercício do país, disse nesta quarta-feira que uma coalizão internacional está administrando a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Durante sua participação em protesto no Hospital Clínico Universitário de Caracas, Guaidó disse a jornalistas que uma coalizão internacional vai se formar para atender à emergência humanitária e que já foram priorizadas algumas ajudas para solucionar a escassez de remédios para doentes renais. Além disso, ele afirmou que em breve será anunciado o desdobramento logístico das ajudas e que no chamado Plano País para uma eventual transição serão apresentados mais detalhes sobre o programa opositor para atender à emergência. O antiavismo alega que a Venezuela sofre uma emergência humanitária e precisa de ajuda externa para enfrentá-la, uma tese rejeitada pelo presidente Nicolás Maduro por acreditar que estas ajudas desembocariam em uma invasão armada que lhe tiraria do poder. É estudiante!